Vira os destaques da semana no Ministério da Economia. Governo Federal completou mil dias esta semana. Ministério da Economia teve papel decisivo nessa agenda de modernização do país. Propôs mudanças e colocou em prática medidas para reequilibrar contas públicas, promover o desenvolvimento, estimular a geração de emprego e ampliar a inserção do país na economia global. O Estado brasileiro, em vez de uma fábrica de privilégios, seja na Previdência, seja no Crédito, o Estado brasileiro está sendo transformado dentro do princípio federalista de descentralização de poderes e recursos para atender melhor a população brasileira. Agora o produtor rural vai poder ganhar um dinheiro extra, preservando a área verde da propriedade. O Governo Federal lançou uma medida que é uma nova alternativa para financiar e remunerar produtores que mantêm as florestas em pé nas propriedades. É a Cédula de Produto Rural Verde, para ampliar oportunidades de investimentos agroambientais e, ao mesmo tempo, incentivar a preservação do meio ambiente. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apresentou, no mês de agosto, mais 372 mil novos empregos. O resultado mostra que o país segue em recuperação econômica. Todos os meses deste ano foram de saldo positivo no emprego formal. Só em 2021 foram 2,2 milhões de empregos criados. O Conselho Brasil-OCDE aprovou a estratégia de governo para ingressar no grupo de países desenvolvidos. O Brasil já aderiu a 100 dos 247 instrumentos legais da OCDE, tornando-se o país não-membro mais profundamente envolvido no trabalho da OCDE. O Brasil tem recorde de empresas abertas no segundo quadrimestre do ano, alcançando a marca de 1,4 milhão de novos negócios. O crescimento da abertura de novos negócios no país é reflexo de iniciativas importantes do governo federal, como o registro automático de empresas, a Lei da Liberdade Econômica, dispensa de alvará e a simplificação na abertura. O Brasil é reconhecido pelo Banco Mundial como o sétimo líder em governo digital entre 198 países. Nas Américas, o Brasil é o primeiro do ranking, acima dos Estados Unidos e do Canadá. O avanço da plataforma gov.br é responsável em grande parte por esta conquista. Hoje, o gov.br tem mais de 115 milhões de usuários, ou seja, mais da metade da população brasileira. Confira essas e outras notícias em gov.br barra economia e nas nossas redes sociais.